Nós dá o que elas gostam, Sprite com vodka Na beira do mar Se perde nós bota, na sombra ela encosta O beijo na nuca, pra ficar maluca A gente tá vendo estrelas na ponta da lancha Não sei se é o lance, ou se foi o lance No meio do mar, é que tudo balança Não sei se é a onda, ou a bunda da dan Ela tá me iludindo, brincando comigo, botando funk no som Ela quicando slow, para, para, para tudo Que eu tô pronto pro show Desce, sobe, mente, pode me chamar de love Desce, sobe, mente Pode me chamar de love Nós dá o que elas gostam, Sprite com vodka Na beira do mar Se perde nós bota, na sombra ela encosta O beijo na nuca, pra ficar maluca A gente tá vendo estrelas na ponta da lancha Não sei se é o lance, ou se foi o lance No meio do mar, é que tudo balança Não sei se é a onda, ou a bunda da dan Ela tá me iludindo, brincando comigo, botando funk no som Ela quicando slow, para, para, para tudo Que eu tô pronto pro show Desce, sobe, mente Pode me chamar de love Desce, sobe, mente Pode me chamar de love Faz barulho pros meus lançarinos, por favor